Acho que eu preciso te deixar ir Pra poder seguir em paz Ainda é tão difícil seguir em frente Te deixar pra trás Já tentou apagar alguém da tua memória Eu tento todo dia e falho miseravelmente Pra ser sincero eu nem sei se quero te esquecer Pra ser sincero eu nem sei se espero te esquecer Talvez eu queira entender Onde foi que a gente se perdeu Se se acostumou, se tudo é disfarce ou se esqueceu Eu fiquei preso em alguma parte do passado Isso me dói Tanta coisa eu não entendo e tudo bem Já tentou apagar alguém da tua memória Eu tento todo dia e falho miseravelmente Pra ser sincero eu nem sei se quero te esquecer Pra ser sincero às vezes sim espero te ver Talvez eu não entendo e tudo bem Talvez eu queira entender Onde foi que a gente se perdeu Se se acostumou Se se acostumou, se tudo é disfarce ou se esqueceu Eu fiquei preso em alguma parte do passado Isso me dói Tanta coisa eu não entendo e tudo bem É porque tem que ser assim É porque tem que ser assim É porque tem que ser assim É porque as coisas são assim E aí